Na saga do Itaú Olá! Sejam bem vindos a mais um Pem Responde! Eeeeeeeeee! A pedida, galera! Vocês pediram! O E tá de volta todo mundo animado Porque a gente tá gravando na... Que dia é hoje? Hoje é sexta? Têm Copa daqui a pouco, se o Brasil perder A França ganhou! Sério? Muito, muito interessante que a França ganhou. Então, vamos começar sem mais delongas. As perguntas que vocês mandaram no nosso Twitter e no grupo do Facebook, Somos Todos Pen. Quem quiser que a sua pergunta apareça aqui, pode mandar por lá e a produção tá sempre de olho. A primeira pergunta vai ser do Gabriel Brito. Por mais o caso, que hoje tem duas perguntas, então vamos começar já fazendo uma pra ele. Mas, quase, é melhor enfrentar a Team One, que é um time de CBLOL, na primeira rodada do circuito, ou você preferia pegar um time menos experiente, tipo a WP, pra aquecer? Ah, pra aquecer? Nossa, que desumilde. Mas eu acho indiferente. Por um lado, é até bom pegar a Team One de começo, porque é um time que tem jogadores de muita experiência, tem muita experiência em si. Então, é um time que consegue evoluir melhor para as outras fases, para os outros jogos do circuitão. Então, eles chegariam mais fortes perto do final. A gente vai enfrentar de duas vezes, né? Então, de qualquer forma, a gente vai enfrentar de novo. Mas, por mim, é até bom enfrentar agora. Eu acho melhor. Acho bom também. Porque assim, eles estão sabendo como a gente ter preparado, etc. Eles estão sabendo nada da gente. É até melhor enfrentar, teoricamente, um time mais difícil. Tipo, já de início, assim, para a gente já se preparar e tomar aquele choque de realidade. Tipo, cara, esse campeonato vai ser de alto nível, tá ligado? Você executou ainda e volta? Não sei também. É? Acho que é, imagino que sim. Você executou ainda e volta? Acredito que sim. Não, não. Ninguém sabe. Isso não é. É M2. É M2 só? É só um M2. É, porque eu falei que a gente pega eles depois. Só no começo. Não, pode pegar depois nos... Ah, mas aí, vamos ver. Napon. O Arthur Ramos está querendo saber se, com base nos treinos, se essa line-up tivesse jogado o primeiro split do CBLOL, você acha que estaria em posição de brigar pelo título? Interessante, hein? Olha, brigar pelo título. Eu acho que ia precisar de mais uma evoluçãozinha. Porém, eu acredito que a gente está bem situado, assim, para uma posição do CBLOL legal. Eu acho que esse time tem muitos jogadores bons, a gente tem uma sinergia boa, a gente está com inter-usamento legal. Então, dava para arrancar um top 3, 4, assim... É, também acho, porém, meio. Assim, no mínimo, top 5, assim, no mínimo. E jogando treino, então é meio complicado. É, bem complicado. A trilha treino de joga-jogo, famoso. Eu diria que nunca antes O CBLOL e o desafiante estiveram tão próximos Em nível também Como um suporte Deve agir quando o time está muito atrás Em nível e experiência no game Nível e experiência Nível e experiência Tá tudo under level, tá tudo morrendo Aí é complicado Acho que independente De qualquer jogo que você tem Se você está muito na frente, muito atrás Você tem que focar na visão Porque visão é um jogo que pode te ajudar a fazer um snowball Quando você está ganhando Ou poder ajudar a segurar um pouquinho o jogo Quando você está perdendo Então focar na visão, não focar tanto Nos níveis, etc E focar no jeito que você vai comprar uma fight Isso é muito importante Ainda mais se você está atrás Tipo aquele burginho Onde você fica cinco juntinhos Para tomar um pick-off em cima Do time inimigo é muito bom Quando você está atrás Mas tudo isso você faz com visão Ele impara a visão do time inimigo Exatamente Você pode fazer isso em cima de uma hard Porque você toma um ultimo no final fight Um culto da Oriana Com um jarbo Uma mochega depois E outro Se você for ficar no matinho Ele fala Não pode falar Se você for ficar no matinho Tira a visão daquele matinho Usa a trinquetezinha Bota uma pink Vê se não tem hard ali O melhor coisa é deixar uma pinkzinha ali Ficar suave Ficar na... Hoje o cara não tem visão E a melhor coisa que você fazer nessas horas É ser criativo Tá ligado? Criativo com as suas jogadas Dar um pick-off Sei lá Se eu coloco com um cara Vou flechar aqui Vou fazer tal coisa E você usa, etc Tá ligado? É a hora mais importante Que a criatividade prevalece Exato E a pior coisa é ficar esperando Cinco dentro de um burginho Onde tem uma wab Aí é complicado Já aconteceu Já aconteceu Onde você deve secar Tinha cinco no burginho do bot É o do Rumble O Rumble tomado 5 É aquela vez que você fica esperando E mano Os caras não tão vindo Porque se não é que você passa uma derrota em fundo Os caras não tão nem aí Tão lá na arena É muito importante também Até porque Como o Aiel falou Tem que ser criativo Porque se você tá perdendo Se você não fizer nada Você vai continuar perdendo Tem bem que você continue perdendo Fazendo o que você tá fazendo Então Aiel Você sempre foi conhecido Por ser muito bom mecanicamente Jogando e treinando Com os times do desafiante Você vê a necessidade de mudar algo No seu estilo de jogo? Cara, então Eu acho que sim Porque, assim A galera do que o desafiante Eu vejo que eles têm muita possibilidade Com a galera do solo kill E, querendo ou não A galera do solo kill Tipo, eles são muito bons Mecnicamente Muito bons mesmo Tipo Eu até em frente de dificuldades Às vezes O cara quer, sei lá Mono chevo Mono rugote e tal O cara tem conhecimento 100% do campeão Enquanto que eu tenho Que praticar vários Então eu não consigo adquirir Quanto conhecimento assim Daí eu acabo, tipo Aprendendo com esses caras Então E no ciclo desafiante Normalmente Os jogadores do top Eles vêm dessa característica Eles são meio que Os caras que têm Uma champion pool Meio ilimitada Não Falando na humilde Sem ser desumilde O cara que tem Uma champion pool Tipo Tá bom Vamos consertar O seu vocabulário Uma champion pool Mais Uma champion pool menor Mais enxuta É Mais enxuta Mais compacta Digamos assim Aí os caras Eles têm Menos champions Para jogar Eles acabam tendo Muito conhecimento Com esses champions Então Eu acho que pra mim Não vale a pena Bater cabeça com esses caras Porque É muito arriscado Pode ser que eu vença Mas pode ser que eu perca E se eu vencer Vai ser o João Ball grande Mas se eu perder Vai ser o João Ball grande Eu baixo deles Entende? Então Na posição que eu tô Não vale a pena Me arriscar isso Então eu acho Que o mais inteligente É eu jogar Com um time Com um mapa A verdade é a minha mecânica Quando for realmente necessário Mas não apostar Sempre tendo nisso Sabe? Eu posso usar a minha mecânica Sei lá Num V2 Que eu fui pego Despervenido Ou sei lá Numa luta Assim Uma team fight Que é tudo ou nada Ou a gente luta Ou a gente perde Tá ligado? Mas normalmente Eu vou querer jogar inteligente Com um time Com um mapa E com um mapa Bom Pergunta pra mim Do Roberto Luan O que poderia mudar Na Zoe Pra ela parar De ser tão roubada Eu acho que a Zoe Ela tem alguns problemas Porque eu vejo A Zoe no competitivo De ser tão problemática Que quando ela tá ganhando Parece ser bem Complicado jogar contra Porém uma Zoe perdendo Não é lá essas coisas Eu acho Imagina Uma Zoe que não consegue Encaixar alguma coisa Antes da fight É porque Zoe Enche em fight Da moral é que Se ela não tá lutando Nos termos dela Ela não vai fazer muita coisa Então Acho que Ela é muito safe Esse é o problema dela As pessoas Fortificam Zoe Ela não tem medo De fortificar Zoe Porque a lane dela É muito forte O meu problema Único Com o boneco É só Quão fácil É pra ela dar dano Sem acertar o que Eu cito que é muito fácil Ela fazer Sei lá Pegou um ignite Rando na lane E pelo próximo minuto Você sabe que ela vai poder Apertar a Rt da ignite Você vai tomar a bolinha do W Você vai tomar um auto ataque Então você vai tomar muito dano garantido Que ao meu ver Não é tanto a essência do champion Que pelo menos Eu gostaria que fosse Do champion de poke Que acerta o 8 da IK Eu acho que Isso é uma mecânica legal Uma filosofia legal do champion Tanto que eu fiquei muito feliz Que a Rt decidiu Não nerfar o dano do Q E manter essa questão De WK Porque eu acho que é muito bonito Quando a Zoe dá um slip em alguém Só o cara desaparece É É legal Só que eu acho que não é tão bonito Quando ela tá na teamfight Aos 50 minutos do show Dando 5 flashes E matando todo mundo Em área sem acertar nada Porque o W vai Eu acho que se eu fosse Escolher alguma coisa Pra nerfar na Zoe Eu tiraria esse aspecto dela De ser Tão forte Em coisas que não são Necessariamente O poke dela Que eu acho que já é um poke Que ela se arrisca bastante Ela tem muito potencial De ser punida Quando ela tá polcando Porém quando ela tá ganhando É complicado Pegar visão em cima de Zoe É Mas eu acho mais uma boa dica Que se pá Tinha que aumentar o tempo Que ela ganha dos spells também Tipo assim Acho que não sei de quanto Tem quantos vídeos Que vem a spell É random É random? Só que esse é o problema Porque as vezes você tá jogando de Zoe É, eu vi sempre Quando você tá jogando de Zoe É muito triste Quando não vem nada Só que quando você tá jogando contra É muito feliz Que não venha nada Pra outra Zoe É muito Sim A mesma coisa Quando ela pega um spell forte Assim Ela ganha pressão na aranha Automaticamente Pra pegar a spell no W Aí ela usa o spell Parece um Ghost Uma spell junto com um Ghost Que dá dando Redemption É É Redemption É Redemption é desleal E nem sempre É pressão pra ela no mid Mas ela dá pressão pra outra lane Ou salva outra lane Por exemplo, com Redemption Ela desce pro bot Tá com Redemption E salva os cara É muito chato É desleal o Redemption O que você upa level 2, Tim? O W ou o E? Depende Quando eu tô puxando muito upa o E Que aí eu consigo acertar o cara Você não vai saber Nossa, sempre que eu vou pro W Nunca tem nada É muito triste Mas eu não perguntei nada Não perguntei nada Não perguntei nada Kionz Qual foi a jogada mais memorável da sua carreira? É o modo bem Eu acho que todo mundo sabe Todo mundo vem falar comigo também da jogada Acho que foi do Mundial Ah, ah, então Eu já fiz a tatuagem Um pouco por causa disso também Então Basicamente isso Mas o que você fez da sua mente, meu amor? Eu pulei na base de ult E matei o I Pra Kiel, né? Pra Kiel, é Ah, pra Kiel Vamos pegar essa luta E nós vamos pegar o Nif O Kiel é o meio do que possível A Aliança tem que descer e descer E tentar tentar causar isso O Charm pega o Wicked E o Tino Vai entrar Ele tem ele Ele pega o Nif E isso vai causar problemas reales O Inhibitor O Torrent está voltando Eu achei que fosse em cima do Frogg Foi em cima do Wicked, né? O Frogg está do ladinho Ah, o Frogg Mas tinha o Frogg no jogo Eu estava no mid ali Saudades, Ary Não Não Ah, bem legal Não tem counterplay E é interessante É Não era legal quando você Matava o cara só no W em ult Então Tiveram épocas que tinha counterplay E épocas que não FG, W, ult Vai dar o cara Então você tá o Charm nem o quê? Posso falar? A tristeza da Arya Se você na Laning fez Arrisca um E E erra Você não tem mana mais Você pode Você pode Você arrisca uma vez Depois não tem mais Matso Itin Pergunta dupla agora Quais as principais diferenças Entre a Pain do primeiro Split E essa nova Pain Em termos de filosofia Da organização E maneira de jogar E entender o jogo? Nossa É É meio difícil responder essa pergunta É bem complicado Porque mudou tudo Tudo mesmo Desde o começo assim Da organização Lá do topo Até a base E A base Então Mudou muita coisa O quê? O quê? Ah meu Deus Caraca Entrei agora Demo aí Demo aí Demo aí Tipo Mudou Mudou a line up Mudou a comissão técnica Mudou muita coisa estrutural De organização da Pain Então Mudou tudo É muito difícil a gente Poder mais do que isso Fala Tim Uma coisa Principalmente eu acho que dentro de jogo As peças principais Que movem sei lá Early game Mid game Normalmente é o jungle support Acabaram mudando Então muita coisa dentro de jogo Acabou mudando por causa disso Muda a dinâmica inteira Assim Muda tudo da rotina Muda tudo como é que a gente vai fazer Até um review Uma análise O que a gente faz no nosso dia Muda Tudo dentro de jogo também Porque são jogadores novos Com experiências de outros times Que pensam de formas diferentes Então temos que chegar Na mesma página Coisa que a gente está sem caminhão Estamos bem perto E mudou tudo E está muito bom Estou gostando Muito bom Percebemos que mudou bastante Não Mudou Mudou Tudo Mudou tudo Mudou tudo Tudo mudou Mudanças Esse foi o PEN Responde Eeeeeeeeeeeeeee Tem o E aí no final também Esperamos que vocês tenham curtido De novo Mandem suas perguntas no grupo do Facebook Somos Todos PEN Ou pelo Twitter Para ela aparecer aqui na semana que vem É isso A gente se vê na semana seguinte Não esqueça de curtir Compartilhar Deixar seu like Eu sempre falo curtir e deixar seu like Mas que que é isso? Muito bonito antes Tchau Tchau Tchau